Bem-vindo ao canal! As framboesas não são apenas uma iguaria deliciosa, elas são uma verdadeira potência quando se trata de benefícios para a saúde. Sua cor vibrante esconde uma riqueza de nutrientes e compostos bioativos que podem melhorar diversos aspectos do bem-estar humano. Em primeiro lugar, as framboesas são uma fonte incrível de antioxidantes. Elas contêm uma variedade de antioxidantes, como a vitamina C e compostos fenólicos, que combatem os radicais livres no corpo. Isso não só retarda o processo de envelhecimento, mas também reduz o risco de várias doenças crônicas. Além disso, as framboesas são uma excelente fonte de fibras alimentares. A fibra desempenha um papel fundamental na saúde digestiva, promovendo a regularidade intestinal e prevenindo a constipação. A inclusão regular de framboesas na dieta pode contribuir significativamente para a manutenção de um sistema digestivo saudável. Surpreendentemente, as framboesas são relativamente baixas em calorias. Isso as torna uma opção ideal para aqueles que desejam controlar o peso ou simplesmente manter uma dieta equilibrada. Elas oferecem sabor e saciedade sem adicionar uma carga significativa de calorias à sua ingestão diária. Além disso, as framboesas são uma rica fonte de vitaminas e minerais essenciais. Elas contêm uma variedade de nutrientes, incluindo vitamina C, vitamina K, magnésio e potássio, que desempenham papéis importantes em várias funções do corpo, desde a saúde óssea até a função muscular e a imunidade. As propriedades cardiovasculares das framboesas também não devem ser subestimadas. Os antioxidantes e compostos anti-inflamatórios presentes nelas podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, como doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, ao melhorar a saúde das artérias e reduzir a inflamação. Para aqueles preocupados com os níveis de açúcar no sangue, as framboesas podem oferecer algum conforto. Estudos sugerem que os compostos presentes nelas podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina e controlar os níveis de açúcar no sangue, o que é especialmente benéfico para pessoas com diabetes ou em risco de desenvolver a doença. Além disso, as framboesas possuem propriedades anti-inflamatórias que podem beneficiar uma variedade de condições de saúde, incluindo artrite e doenças inflamatórias intestinais. Por último, mas não menos importante, as framboesas promovem a saúde da pele. Sua alta concentração de vitamina C e outros antioxidantes ajuda a combater os danos causados pelos radicais livres, promovendo uma pele saudável e apoiando a produção de colágeno. Em suma, as framboesas oferecem uma infinidade de benefícios para a saúde. Ao incorporá-las regularmente em sua dieta, você não apenas satisfaz seu paladar, mas também nutre seu corpo com uma variedade de nutrientes essenciais, promovendo um estilo de vida mais saudável e vibrante. Adicionar framboesas à sua dieta diária pode ser uma escolha inteligente para promover sua saúde geral. Sua versatilidade torna fácil incorporá-las em uma variedade de pratos e refeições. Você pode adicioná-las às motis matinais, saladas refrescantes, sobremesas saudáveis ou simplesmente desfrutá-las como um lanche delicioso por conta própria. Uma ótima maneira de garantir uma oferta constante de framboesas frescas é cultivá-las em seu próprio jardim, se possível. Elas podem ser facilmente cultivadas em vasos ou canteiros e são relativamente fáceis de cuidar. Colher framboesas frescas do seu próprio jardim não só lhe proporcionará acesso a uma fonte de alimentos saudáveis, mas também pode ser uma atividade prazerosa e terapêutica. Se frescas não estiverem disponíveis, as framboesas congeladas são uma alternativa conveniente e igualmente nutritiva. Elas mantêm a maioria dos nutrientes das framboesas frescas e podem ser facilmente adicionadas a receitas durante todo o ano. No entanto, você escolha consumir suas framboesas. Lembre-se de que elas são uma adição valiosa a qualquer dieta saudável. Seus benefícios para a saúde vão além do sabor doce e refrescante, elas oferecem uma abundância de nutrientes essenciais que podem melhorar sua qualidade de vida a longo prazo. Então, da próxima vez que você estiver procurando um lanche saudável ou um ingrediente para sua próxima refeição, considere incluir as framboesas e aproveitar todos os seus benefícios para a saúde. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos.